A gente vai instalar o serviço MySQL. Para fazer isso, você vai entrar como administrador no seu sistema. E agora, você vai atualizar a lista de dependências do seu Linux. apt, update e dá um enter. Só para ficar mais claro, isso aqui que está acontecendo é a verificação online, se existe um novo recurso, um novo programa. Vou te dar um exemplo aqui, saiu uma nova versão do Microsoft Edge, saiu uma nova versão do Google Chrome. Se isso aqui fosse Windows, esse é o sistema que faz o seu Linux ter consciência que existe uma nova versão de software para ele poder fazer download. Então, você faz isso antes de fazer o download de algum programa, de alguma aplicação. Por exemplo, a gente vai instalar uma SQL Server, fazendo isso, ele vai encontrar a versão mais atualizada. Bom, vamos limpar a tela, fica mais fácil de ver o que a gente está fazendo. E para fazer a instalação, você vai digitar apt, install, mysql, traço, server. Vou dar um espaço, colocar um Y, apertar enter. Por que eu dei o espaço e coloquei o Y? Porque nesse momento ele não vai ficar parando aqui no meio da instalação e pedindo uma confirmação, perguntando, olha, você quer mesmo baixar? Eu já sei que eu quero baixar, para não perder tempo, eu já coloco menos Y. Se você quiser usar aquela mesma linha de comando, sem o parâmetro Y, não tem problema. Só que você vai ter que digitar o Y depois, de todo jeito, tá? Agora a gente pode limpar a tela, para facilitar a visualização e confirmar se o serviço está rodando. Service, mysql, status. Aqui está dizendo que o serviço não está em funcionamento, está parado. Para que ele funcione, a gente vai colocar service, mysql, start. É assim que você inicia um serviço. Se você tiver algum tipo de erro aqui e ele não quiser inicializar, provavelmente você já tem uma SQL rodando dentro do seu Windows e aí ele vai dar conflito de portas. Como é que você fica sabendo disso? Você vai no gerenciador de tarefas, vai em serviços e procura o serviço mysql. Aqui não está aparecendo nada, porque eu não tinha o mysql instalado na minha máquina anteriormente, tá? Então lembrando, dá para você ter dois mysql? Dá. A pergunta é por que e para que? Vamos trabalhar só com mysql, que você vai poder fazer tudo dali, normalmente, tá? Vamos aqui ver de novo o status do serviço. Agora já deu certo. Aqui é a tela de boas-vindas do programa. Fala que a Oracle é uma marca registrada, blá, blá, blá. Tem aqui a versão. Então até a próxima, tchau.